Oportunidade de emprego, de trabalho para pedreiro. Nós estamos precisando de pedreiro nas obras de São Caetano e também de Santa Cruz. São dois clubes de tiro. Nós precisamos deste profissional. Se você conhece, este profissional esteja realmente precisando trabalhar. Nós estamos pagando a diária R$ 100. No local tem geladeira, tem fogão, tem banheiro todo. O espaço realmente é adequado para que nós possamos receber o profissional, o pedreiro, para estas duas obras. Se puder também dormir no local, nós temos o local ali adequado para que possa realmente ter o seu repouso. As obras são grandes, realmente. São Caetano são 33 hectares. Por isso que nós estamos fazendo este vídeo para recrutar o número máximo de pedreiros. Quem é que faz este recrutamento? É o Rodrigo. Rodrigo é engenheiro, ele é contratado pelas empresas, ele é funcionário destas empresas armamentistas. E é ele, junto com o João, que faz a contratação destes profissionais. E estão no dia a dia ali nestas duas obras armamentistas, para que nós possamos realmente terminar o quanto antes. Então, se você conhece o pedreiro, ele está desempregado, ele está sem executar alguma obra. A diária é R$ 100, custa alimentação por conta dele. Lá nós temos um espaço adequado para que ele possa fazer a sua refeição e também possa dormir, se for o caso. Vou deixar aqui o contato do Rodrigo. Entre em contato. Nós estamos realmente aguardando para que possamos concluir estas obras armamentistas no estado de Pernambuco. de Pernambuco.